O que foi? Você parece um pouco pálida hoje Eu não acredito Você não fala sério, fala Você é minha grande obra É o protótipo desse projeto Você sabe qual é o acordo As informações Infelizmente Eu tenho uma tarefa importante para executar Tempo é dinheiro Então vamos matá-lo do jeito mais barato Arte ninja Pregos, torpedo Devia olhar É, topar com esses caras pode ser vantajoso Faz dez dias que começamos nossa busca aqui E ainda não achamos sequer um rastro do Bicotio Mas e aquele garoto do clã Aburamia Char? Meu nome é Sasami Fuma Aqueles homens são responsáveis por proteger Orochimaru Eles são ninja do som Eu pensei que vocês estavam junto com eles no outro dia Desculpe Tudo isso começou Eu acho que você não tem muita ação lá na aldeia da Folha Eu falo isso por ver que você está bem fora de forma Ei De onde é que você veio gatinha? Eu não vi você sentada aqui Eu não me referia a você é claro O meu nome é Idate Mori Eles não deviam ter se incomodado Agora me deixe adivinhar Isso tudo foi ideia do moço não é verdade? Agora cale-se Eu vou te dizer Esta amizade agora ficou no passado Eu me tornei um senhor feudal Mas ele continua um pagem agora Vocês são da família Wasabi do País do Chá, certo? É bom que saibam uma coisa antes Um bando de mensageiros como vocês não é páreo para um ninja Não se preocupem Eu os deixarei viver Por enquanto nós não temos escolha Se não aceitar sua rendição a fim de reforçar nosso poder na região Não temos como saber quando uma das nações vizinhas tentará fazer um avanço Portanto, até Pare de enrolar Você sabe muito bem do que se trata A aldeia da areia declarou publicamente que Orochimaru foi responsável por tudo isso De qualquer forma, eles ofereceram sua rendição Fracassaram? Fracassaram? O que é isso? Uma dupla de amadores? Eu paguei muito dinheiro por vocês Eu achei que era uma dupla de assassinos certeiros Você tem certeza? Pelo visto, Tazula Viu? É melhor não se mexer Fica deitado aí Inari, mas que grosseiro Eles ajudaram seu avô e o trouxeram são e salvo Pai, o senhor não pode falar assim na frente do Inari, sabe? Eu bati um papo com aqueles garotos Não vão mais incomodá-lo Aqui, coma Antes coma um pouquinho Depois nós falamos sobre isso Mas lembre-se sempre disso Viva a sua vida sem nenhum... Mamãe, não vê! Essas pessoas vão morrer Cató e seus homens vão voltar e acabar com eles Não existe essa coisa de herói Você só tem ideias estúpidas Se vocês querem continuar vivos Volte para o... O quê? Um monte de pirralhos metidos? E você, o pequenininho aí Com cara de idiota Quer mesmo que eu acredite que você é um ninja? Eu sou o Tazula Um grande cor... A primeira e a segunda provas Podem ter sido muito fáceis O fato é que nunca esperamos Que tantos estivessem aqui De acordo com as regras da prova Tchunin Uma rodada preliminar pode ajudar em qualquer etapa Olha, moleque, eu não tinha nada além de aversão por eles E me perdoe por não estar a fim de relembrar É que eu também não gosto de você! Puxa, você é mais duro do que parece Eu nem vou lembrar desse sorriso Tudo bem, se é você quem vai tirar minha vida Está sempre chorando Dentro do seu coração Você procurou o significado da sua vida Tudo que eu posso fazer é olhar o mundo por baixo desse cobertor Esse foi o dia... Minha nossa, mas que cabelo brilhante e sedoso Quer saber? Se perdesse menos tempo usando shampoo E mais tempo treinando seus jutsu Talvez não estivesse nessa enfrenta Acabou a... Sem força total Não tem graça Eu posso manipular as ondas ultrassônicas E a pressão do ar Posso fazer coisas que você nunca sonhou Eu posso eliminar as rochas Ou fazer com que os... Os mesmos fracotes, nada especial Mas aquele garoto do clã Uchiha e o rato do deserto Devemos observá-los cuidadosamente É... É hora de esclarecermos parte do... Eu entendo Vocês não precisam dizer nada Está escrito em seus rostos Vocês acham que o meu físico não está combinando com o da minha dublê Não é verdade? Tudo bem, admitam Eu tinha essa... Sim, chefe Em que posso ajudá-lo? Chefe Nós falamos sobre isso Nós já temos segurança suficiente Se quiserem ajudar Fiquem fora do nosso caminho Meus homens e eu protegeremos o Gantetsu Eu juro pelo poder Ah, é verdade Eles devem ser quem dizem ser Olhem o que isso diz Serviço de mudanças da folha E eu sou Momiji Precisamos de mais empurradores Que bom que vieram Você come muito, não é? Acho que... Eu sou Akahoshi E sou o Hoshikagi Assistente desta aldeia O terceiro Hoshikagi morreu de repente há um ano Então, no momento, nossa aldeia se encontra sem um verdadeiro líder Sim, como você bem assinalou Pelo que eu estou vendo, você não mudou nada Não, tudo bem O menino tem imaginação Eu gosto disso Vocês conhecem a cerimônia de dedicação realizada no Santuário de Todoroki a cada quatro anos, não é? Isso tudo... Duas pessoas não apareceram ontem na Assembleia, sabia? Você pode me dizer por que você não estava lá? Você está com os Caçadores Ambu agora E eu sei muito bem que você pode ser chamado a qualquer momento Foi isso que o seu pai disse Esse é o dia de folga Você precisa dar um pouco de descanso ao corpo Os tempos mudaram, querido E o seu irmão é... Especial Seu irmão mais velho é seu irmão mais velho E você é você Você conseguiu chegar aqui seis meses após se tornar Chunin Sobre a missão especial de amanhã Eu decidi ir com você Se você completar a missão de amanhã Itachi Como um membro do corpo médico O nosso líder, Sr. Kazekage Me pediu para cuidar de sua segurança e bem-estar pessoalmente Por favor, Gara Me dói ver você fazer isso Embora eu ache que... Areio... Espere e ache Por favor, não seja tão precipitado O Kekigenkai da família Ryuga é uma das forças mais importantes de nossa aldeia É o dever juramentado do cabeça da família Estariam nas montanhas longe de tudo Você não vai me contar nada, vai? Sabe, é engraçado Você não tem a impressão de que a aldeia da folha parece sempre a mesma? Enquanto... Todo o coração Mas isso jamais acontecerá se ele facilitar as coisas para você Ele é como você, sabia? Sem pais, sem família Ninguém pode te contar que o espírito da raposa de nove caudas está dentro de você Novo Ah, não Isso ainda não acabou Então o pirralho das nove caudas é um herói agora Que piada Eu sempre fico surpreso ao ver o quanto as pessoas desta aldeia são estúpidas Vou falar uma vez, por isso escutem Não haverá combates entre candidatos Não se atacarão sem permissão do seu censor E mesmo assim, está estritamente proibido o uso da força Você está bem, honorável neto A propósito, não tem nada aqui para você tropeçar É muito liso A raposa de nove caudas Claro, a pior espécie de engrenqueiro E você, tire as mãos dele agora Essa é a maior casa de jogos da cidade Um dia a sorte tem que aparecer na vida da gente Não é, senhora? Parece que hoje é nosso dia Senhora Tsunade, espere, sim? O que aconteceu? Com quem você pensa que está lidando? Eu sou o Zabu Zabu Moji O demônio da névoa Quanto tempo pensa em usar essa máscara falsa Útil pra enganar aquele ninja Mas e então? Tem alguém a quem você aprecia? Só tem uma pessoa que me importa e aprecio Eu luto por alguém importante pra mim Esse é o meu sonho Filhote, eu desafio você O título de Kim do Hokage pertence a mim Tá legal, você me passou uma rasteira, não foi? Qual é o problema, hein? Você não ia me bater, valentão Enquanto você estava sonhando, sensei Vocês também estão vendo alguma coisa ali? Bem no meio de uma lição e bang Estamos presos aqui sozinhos E já estamos há muito tempo A mamãe acabou de comprar esse lápis pra mim Assim são as bestas Mas Naruto não é assim Ele não é nada disso Naruto é especial Trabalha duro, põe o coração nas coisas Claro que comete erros e se enfurece É verdade, eu venho do país dos pássaros Meu nome é Tishima Eu vim pedir uma missão ninja à Aldeia da Folha É porque o dinheiro não é suficiente, é isso? Esse é um momento difícil pro país dos pássaros Nós levamos... E eu sou Tayuya do Portão Norte Bom, se você tá com tanto medo dele Por que não me deixa aí sozinha? Ele não me parece tão durão Eu disse que precisava da sua ajuda Cai fora, cérebro de pássaro Eu sou o Jirobo do Portão Sul Já que eu os peguei, eles são meus Alguém faz alguma objeção a isso? Nada feito Eu nunca deixei um prisioneiro sair E não vou... Eu sou o Sakon do Portão Oeste No pescoço dele Ah, a marca da maldição Isso dói, não é? Qual é? Você não pensou que era o único de quem o senhor Orochimaru costa Pensou? Vamos acabar com isso Vamos para a fase dois Sakon, seu idiota, sua direita Cuidado, garoto Não se antecipe Se tivéssemos recebido todo o impacto daquele ataque Teria sido ruim Nós somos os quatro ninjas do sol Eu sou o Kidomaru do Portão do Leste Entendi Aquele chakra O tempo todo Ele tem liberado um fluxo constante E se cercando com ele Acho que chegou a hora de falar sério Eu vou acabar com isso agora Esta é a sua suprema defesa Isso é tudo Eu estou desapontado Muito bem, Gaara Você primeiro Não seja impaciente Nós cuidaremos do nosso velho amigo Orochimaru a tempo Nós temos três anos para nos preparar Todos sabemos que precisamos estar prontos, certo? Claro Sem erros Lembrem-se o que buscamos Tudo Inclusive a raposa de nove caudas Então acho que devo me apresentar Ainda vamos nos conhecer melhor Meu nome é Kisame Hoshikaki Você viu Itachi? Parece que eles odeiam você nessa aldeia Tanto quanto odeiam na minha Ele Eu estou avisando vocês Não é boa ideia se meterem comigo Eu não gostaria de ter que matá-los Um genjutsu desse nível não funciona em mim Seu método é ineficiente e desnecessariamente Essa aldeia significava muito para o nosso avô E eu vou cuidar dela inteira Isso mesmo, e eu dou minha palavra Seguirei os passos do nosso avô E serei igualzinho a ele Ser Hokage Esse é o meu sonho Quero protegê-los Eu quero levá-los a construir um mundo melhor que esse Tem sido meu sonho desde que minha irmã morreu É isso que tem me mantido de pé Ser Hokage Esse é o meu sonho Isso não faz diferença O povo desta aldeia não fica atrás de ninguém Nós podemos ser pequenos Mas um dia esta aldeia se igualará a cinco grandes nações E quando esse dia chegar Eu serei Hokage Eu sou Kabuto Yakoshi Mas é sério Olhem em volta Mas não os culpo Como poderiam saber como as coisas funcionam? São apenas novatos Vocês se lembram de mim de tempos atrás Bom, número 7 Mas a razão pela qual vamos fazer isso Não é para que ganhem a prova Chunin Nós vamos usar essa chance Para poder esmagar a aldeia da folha Vocês, Genin, não estão a par de todos os detalhes disso Mas... Notei Tô certa que você é um desligado Por que vamos agir contra a aldeia da folha? Não assinamos o tratado de aliança com eles? A gente avisou pra não enfrentar o Gara Acho que ela tá esperando eu fazer um movimento Você é daquele tipo de sujeito que eu mais detesto Só tem palavras e nada pra mostrar É por isso que eu não queria ficar preso na floresta com ele Engraçado Eu ia dizer a mesma coisa Vou dizer mais uma vez Se vocês se meterem Eu os matarei Desde meu nascimento Minha criação não foi o que a maioria das pessoas consideraria das mais felizes Para garantir que eu me tornasse o mais forte do Shinobi Meu pai lançou seu ninjutsu em mim Infundindo no meu ainda não nascido eu um espírito da areia Eu destruí a vida da mulher que me deu a luz Eu nasci um monstro Minha equipe é a número 8 Hinata Ryuga Kiba Inuzuka Shinno Aburami E agora eu Kurenai Yuhi Recomendo os três Hinata? Achei que você não tivesse visto Eu não queria que pisasse nele Não, fiquem muito confiantes É um erro perigoso Não importa se um inseto é pequeno Mesmo assim devemos permanecer em guarda Precisamos ter cuidado pra não encontrar nenhum Não liga pro Kiba Eu acho que ele não quis dizer isso Eu te desejo boa sorte em tudo Ah, Naruto Eu... É... É que nada Acho que é melhor Ora, ora Quem diria Parece que a gangue toda se juntou de novo Pelo menos pra quem é bom o suficiente pra vencer Certo Sasuke Esperem só Nós vamos acabar com vocês Nós treinamos Eu imagino que os outros países já tenham sido notificados sobre o próximo evento Afinal eu notei que alguns geninjas chegaram a nossa aldeia E minha equipe é a número 10 Inu e a Manaka Shikamaru na... O Akamaru está mais gordo Mais suculento Quem você chamou de gorducha Eu sou apenas um pouco cheio Tá bom Gordinhos, manda Nossa, você não tem ideia do quanto eu desejei que você viesse E eu tava com saudade de olhar pra sua cara séria Senhorita testona Deixaram você entrar? Ainda tem uns franzidos nessa sua testa de marquise pelo visto Que foi, testa? Eu acho que os boatos de que a prova é muito difícil são verdadeiros Ai, caramba Eu sabia que isso ia complicar Esse cara fez missões B como um genin E nunca saiu machucado Eu sabia que isso ia... E aí, beleza? Como é que tá, galera? Tudo bem aí? Como é que é? Desculpe, Lee Mas é pro seu próprio bem Tá, Lee Tudo bem, acabou Não precisa dizer nada Ele tá atrasado Ele nunca se atrasa O Lee é tão... Ele é tão fanático com pontualidade Quem sabe ele encontrou um inimigo Acha que é isso? Eu cuido dele agora, Inu O Sasuke cuidou Isso significa que dessa forma não tem como metade das equipes passarem na prova Não, eu sei que ele está bem Mas mesmo assim, é melhor irmos procurá-lo Isso soou meio duro Então a sua aldeia de... Uso da jutsu, que significa não tem truque Sasuke, eu tirra Não tento esconder nem disfarçar meus movimentos Eu não preciso Embora você possa lê-los, não consegue detê-los Olá, todo mundo E aí, parceiro, como vai? Gamakichi, o que que tá acontecendo? Essa é a primeira vez que alguém me chama Eu finalmente consegui uma chance de brilhar Ah, peraí, eles têm lanches aqui? Caramba, isso é o máximo! Oi, tudo bem, papi? Mas por quê? Tá ficando animado O que foi? O que você quer? Bom, seja o que for, espero que tenha um presente Se acha que vou trabalhar por nada, está enganado Ei, Gamakichi, por que você veio? Cadê o papi? Seu bobão, arranja alguma coisa pra comer e um lugar pra se esconder, falou? Cala a boca e corra! Ah, ele está olhando pra gente, cuidado! Gamakichi, é hora de dar o fora! Quer calar a boca e me seguir? Vamos voltar sobre as nossas pegadas Se fizermos isso, vai parecer que nossas pegadas sumiram Mas se nossos perseguidores ficarem pacientes, sucumbirem à emoção da perseguição E perderem de vista nossas pegadas Eu não vou me queixar Vocês estão compreendendo ou não? Muito bem, já chega! Li! É claro! Essa técnica está proibida e você sabe! Você é uma desgraça! Acha que eu vou engolir esse monte de desculpas esfarrapadas? Um shinobi jamais revela suas técnicas A menos que seja absolutamente necessário É uma regra básica, você devia saber Está preparado para receber o castigo pelas suas ações? É você de novo Eu devia saber que isso aconteceria Seu saruto idiota Devia tê-lo matado quando teve chance Agora é muito tarde Não importa o quanto meu corpo seja forte A cobra Kusanagi ainda me ferirá Acabou Eu vou quebrar você como um galho Eu devia ter feito isso há muitos anos Sim, minha senhora, agora mesmo Shizune Por favor, cuide do garoto A batalha que está por vir Promete ser mais temível Você e este meu clone Devem levar o garoto para um lugar seguro E cuidar para que nenhum mal aconteça a ele Este é o desejo de sua senhora Ela chegou ao fim de suas forças Seu pirralho Em que cabeça você pensa que está dançando afinal? Sou o sábio e poderoso senhor Gababanta O chefe dos sapos E você é idiota Enquanto estou curtindo o meu primeiro sopro de ar fresco Encontro um garoto maluco sapateando na minha cabeça Dá um tempo O que um garotinho franzino como você sabe sobre isso? Imagina se um anão insignificante como você Teria o poder suficiente para invocar um ser como eu Aqui vamos lá Espero que esteja ajudando para mover Vamos nessa Estilo do velho Bola, senhor Assim não dá Isto não é justo Eu acabei de chegar aqui Chegue mais perto, garotinho Que maravilhoso seria matá-lo e comê-lo Mas este maldito portão me confina É aquele exasperante feitiço do céu Por que está aqui, garoto tolo? O que você quer? Ou veio simplesmente se oferecer Para eu me banquetear com seu totano? Afinal, se você morrer, eu morro Sua coragem é impressionante, garotinho Boa pergunta Eu sou o ermitão da montanha Mioboco O espírito sábio e imortal Isso mesmo Eu sou o sábio da montanha do sapo Chega Eu preciso embarcar na minha pesquisa E para isso eu preciso de uma moça dourada Não frutas e legumes, mas uma moça Eu amei Você é um gênio garoto É uma técnica surpreendente Eu não sou um taradinho Sou um taradão O tratado entre nossas aldeias Era simplesmente um truque Para fazer vocês baixarem a guarda Este insignificante joguinho de luta Termina agora A partir de agora O curso da história mudará Exato Talvez com a sua idade O medo da morte tenha retornado o kofate Sarutobi sensei Então, Sarutobi, me diga Este jutsu de invocação Não significa que estamos sendo forçados a lutar contra você Enquanto você viver Sempre existirá a guerra Um jutsu de invocação Me parece que ele usou a técnica de reencarnação impura Que insorpreendente Está ouvindo Guie as pessoas e acredite nelas Porque é delas Que ele surgirá Aquele que continuará quando sua vida acabar Olhe só para vocês São todos tão jovens Diferente de mim Pode haver alguém entre vocês Que receberá o nome de Hokage Lembrem-se, vocês têm só uma vida Então não escolham uma estrada impossível Não importa o que façam Se viverem e morrerem como quiserem Não importa que caminho acabem escolhendo Lembrem-se de proteger as pessoas Que são queridas para vocês Exatamente Aquelas que você gosta muito Que você confia e ama de todo o coração Você tem pessoas assim na sua vida? Eu nunca ganhei assim Eu devia ter vergonha de mim mesma Está vendo isto? Um dedo? É tudo o que precisarei para derrotá-lo Me diz Por que você é tão sensível sobre o Hokage? É, eu tenho o coração mole O problema é que muitos de nossos Jonin e Chunin estão fora em outras missões A partir de hoje Protegerei a Aldeia da Folha Como o quinto Hokage Diga-me Se o seu parceiro de equipe é tão estúpido Por que inventou uma contrassenha Que ele jamais conseguiria lembrar? Estou impressionada Você certamente não baixou sua guarda, baixou? Isso promete ser muito divertido Você adoraria pôr as mãos no nosso pergaminho da terra, não é? Ele venceu o medo com a dor Afinal de contas, essa presa não é tão fraca assim Você enlouqueceu, vilhote Não me reconhece? Sou eu, Orochimaru O jutsu da imortalidade é uma técnica para a eterna reciclagem do espírito na terra De certo modo, é um tipo de jutsu de renovação Eu estava usando o meu velho e familiar formato até agora Porque eu queria que o nosso reencontro fosse bem nostálgico, sensei Eu acho muito interessante ver coisas em movimento Eu não sinto nenhum prazer quando o mundo está parado Eu mesmo quero pôr coisas em movimento O primeiro passo é esmagar a aldeia da folha Você já sentiu a alegria e a realização de humilhar e destruir alguém que uma vez chamou de sensei? Não, eu acho que não Talvez através de mim você terá uma ideia do que eu quero dizer Só um gostinho antes de morrer Pro Naruto, Sasuke é um amigo e um rival ao mesmo tempo Na verdade, é a competição entre eles que o mantém seguindo em frente É por isso que ele não vai suportar quando Sasuke tentar depreciá-lo O Sasuke não consegue reconhecer as habilidades do Naruto Ele teme que reconhecê-las pode de alguma maneira diminuir as suas Pode ser um grande esforço manter uma rivalidade Tudo vai ficar bem, não se preocupe Tudo voltará a ser como antes Agora eu sou Sakura Haruno Uma com noite em treinamento Já eu vou ficar com o Sasuke Fica longe sua bruxa Pobrezinha Tá com ciúme porque eu vou ficar 5 dias com o Sasuke E isso é claro, deixa você ciumenta e extremamente feia Mas você já é feia mesmo Já isso aí Nunca ouviu a expressão na guerra e no amor vale tudo? Pequena porca hino Antes de voltar a lutar, quer que saibam de uma coisa Eu tô mal-humorado hoje Talvez vocês queiram pensar sobre isso Meus dias de brincar de ninja com vocês, garotos da aldeia da folha Se acabaram Se eu ficasse com companheiros como você, eu não teria ficado tão forte Pode vir, Naruto Se é assim, então eu vou ter que cortar esse laço Eu não duvido que você é especial Mas infelizmente, não é tão especial quanto eu E o que acha que temos feito? Que ficamos sentados colhendo flores? Não sabe o que significa treinar? O meu nome é Naruto Uzumar E vou te contar cada um de vocês Tô certo! Olha aqui, sua raposa estúpida Você está no meu corpo, então me deve aluguel E como vagamente eu vou levar o seu chakra Entendeu bem? Vou ser um Hokage, o dia, e vai ter que me respeitar O meu nome é Naruto Uzumar Não se esqueça!